A menina Agatha fazia balé, é, telespectadores, essa menininha linda fazia balé toda quarta-feira, minha amiga, meu amigo, e fazia balé há dois anos, numa escola de dança perto do complexo do Alemão. Mas neste mês de setembro, ela só foi uma única vez aos ensaios. A própria escola cancelou as aulas por causa das operações policiais na região. A reportagem é de Vivian Casanova, com imagens de J. Marcos. Essa é Agatha Félix, de oito anos. Coque na cabeça, colã de balé e o sorriso de quem dança na ponta dos pés. Alegre, doce e disciplinada. A Agatha era muito querida na escola de dança e estava ensaiando para a apresentação de final de ano. Há dois anos, a Agatha começou no Baby Class. Quando completou sete anos de idade, seguiu firme com as aulas de balé clássico. Agora, não há mais pliês ou piruetas. Toda escola está de luto. No sábado, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e o Estado brasileiro foram denunciados na ONU, Organização das Nações Unidas, horas depois da morte da menina Agatha. Os documentos com o conteúdo da denúncia foram enviados à alta comissária da ONU para Direitos Humanos, Michelle Bachelet. Também no sábado, a ONG Rio de Paz realizou um protesto no Alto do Cristo Redentor. Crianças do Complexo do Alemão levaram faixas e cartazes para expressar o tamanho da dor. Muito medo, que as pessoas parem de matar umas das outras, que daqui a pouco o mundo vai acabar. Essas mortes são inaceitáveis, são hediondas, obscenas. Quem daria a vida de um filho como solução para os problemas que o Rio de Janeiro enfrenta no campo da segurança pública? Obrigado.